Os colaboradores do Grupo B8 realizaram durante o último sábado uma sensacional festa junina. Hoje, com quase 850 funcionários, o Grupo B8 representa a capital do vestuário em todo o Brasil. Uma marca forte, um grupo unido. E por isso, mais uma vez, a festa de confraternização foi um sucesso. Como explica a psicóloga e representante do RH da empresa, Rafaela. Eu estou entrando na B8 agora, nesse ano de 2012. E a intenção da festa é realmente essa, de unir e integrar cada vez mais os colaboradores. Dá para perceber, é claro, que depois o ambiente fica mais gostoso, fica mais leve. Com certeza, né? Eles acostumados com a pressão do dia a dia, eu acho que tem essa necessidade de, de repente, se estar se distraindo um pouco mais e curtindo um pouco com essas festas. Refrigerantes, esquentão, pipoca, cachorro quente, doces, brinquedos. Tudo oferecido gratuitamente aos convidados. Os colaboradores tiveram a oportunidade de trazer os familiares e a alegria foi completa. Xandu, um dos sócios proprietários da empresa, falou sobre a festa junina da B8. O clima aí de festa junina, um dia, uma noite maravilhosa, gostosa. Ficou muito bem organizado, ficou bem legal. O pessoal está curtindo a festa junina. Essa integração, né, Xandu, família, funcionários, pessoal da diretoria, é muito importante para a empresa? Com certeza, muito importante. A B8 sempre prezou pelos nossos colaboradores. Queremos ter todos de bem, realmente, com a vida, tranquilo, trabalhando motivado sempre. Quem também falou a reportagem foi o amigo Beto Nabã, destacando a força do Grupo B8. Isso, para a nossa empresa, é o que nos motiva, é o que nos anima e o que nos mostra que nós precisamos que os colaboradores, em cada evento, uma festa junina dessa, onde você traz ele e a sua família para poder brincar com a gente uma festa dessa, isso é muito importante que mostra o que a diretoria, o que a empresa tem para oferecer para os nossos colaboradores. Isso é muito legal e a gente sempre gostou de estar junto com eles. Para animar ainda mais a festança, a dupla João Matos e Graciano deram um verdadeiro show, tocando o melhor do sertanejo. Parabéns a todos do Grupo B8, uma festa muito organizada, alegre e agradável. Parabéns a todos do Grupo B8.